Olha, eu queria primeiro dizer a alegria de estar conversando com o velho Lula da Barra do Mundo Novo. Sabe que eu tenho um carinho especial pela Bahia, acho que o povo baiano tem um carinho especial por mim e foi um prazer muito grande encontrar com a sua filha aqui no hotel, trabalhando aqui e atendendo o meu pessoal. Portanto, eu queria te dar um abraço, dizer para você que eu tenho um respeito muito grande pelo carinho que você tem por mim, eu quero dizer que a recíproca é verdadeira. Sabe, ainda mais que você chama Lula, só não pode aceitar que te chamem de velho Lula, tem que ser só de Lula e já está de bom tamanho. Um beijo, um abraço, querido, e boa sorte.